Olá, boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos para começar a live da Clínica Crossy com a doutora Marise Lazarete Castro. A doutora Marise entrou. Vamos conectar a doutora Marise. Conectando aqui, doutora. Ah, agora sim. Agora foi. Agora foi. Boa noite agora, doutora Marise, oficialmente. Boa noite, Regiane. Prazer enorme estar aqui com vocês todos. Com vocês e com quem está nos assistindo aí agora. Vai ser um bate-papo bem interessante sobre a osteoporose. Essa é uma série de lives que a gente está fazendo aqui pela Clínica Crossy. E para dar um mini, mas bem mini mesmo, currículo da doutora Marise, ela é endocrinologista, chefe do setor de doenças osteometabólicas da Escola Paulista de Medicina Unifesp e diretora aqui da Clínica Crossy. O seu currículo é bem mais vasto do que isso, né, doutora Marise? Nem daria tempo nessa live da gente falar tudo. Doutora Marise já presidiu várias sociedades médicas, está na organização de um evento muito importante de 2022, que é o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. Se Deus quiser, presencialmente, né, doutora? Se Deus quiser, presencial. Se Deus quiser. Exatamente. Vai ser o reencontro. Isso, um grande reencontro. Isso. Vamos falar de osteoporose, doutora. Começando pelo básico, o que é a osteoporose e quais são os principais fatores de risco para essa doença, que é silenciosa, né, doutora? É verdade, Regiane. Ela não dá nenhum sinal ou sintoma antes de acontecerem as fraturas, né, que são as... O principal problema da osteoporose é que ela favorece o aparecimento de fraturas com traumas muito pequenos, né, com traumatismos que não deveriam levar à fratura, porque normalmente o osso é resistente, né, ele tem uma resistência suficiente para dar conta das nossas atividades do dia a dia. Então, ele não deveria se quebrar, por exemplo, quando a pessoa dá um espirro, né, ou quando ela vai levantar a cama, por exemplo, para arrumar a cama, ou mesmo parada, né, às vezes é um movimento brusco, pode acontecer uma fratura. Ou quando ela cai ao chão, como a gente diz, da própria altura. Então, ela está andando, caminhando, tropeça, cai, não seria motivo para fraturar. Só que quem tem osteoporose acaba fraturando. E realmente as fraturas, às vezes a gente fala, ah, a fratura não tem problema nenhum, ela conserta. Mas, muitas vezes ela causa muita dor, né, ela leva deformidades, e muitas vezes também ela leva comprometimento de outros setores. Por exemplo, as fraturas vertebrais podem comprometer a respiração da pessoa, né. As fraturas de braços ou de pernas podem alterar o formato do osso, comprimir nervos, né, prejudicar a mobilidade. Então, tem várias consequências das fraturas que a gente tem que evitar, justamente por isso que a gente tenta tratar a osteoporose, antes que as fraturas aconteçam. E antes das fraturas acontecerem, doutora, não existe mesmo nenhum sinal clínico, nada que possa levar a acreditar que aquele paciente, dependendo do histórico familiar dele, possa vir a ter a osteoporose? Ah, sim, aí existem, né, o que a gente chama de fatores de risco. Então, as pessoas, por exemplo, que já tem história na família, então, o que a gente considera a fratura osteoporótica? Aquela fratura do quadril, né, que em geral as pessoas mais velhas vêm a ter. Em geral, associada a uma queda, muitas vezes dentro do próprio domicílio. São pessoas já de mais idade, né, que quando caem, quebram, por exemplo, o colo do fêmur, aí tem que operar. Então, se você já tem na família alguém que sofreu isso, ou alguém que tem osteoporose mesmo, né, que já fraturou, que já trata, já fez o diagnóstico, isso favorece muito você vir a ter também, porque a genética é muito importante na história da osteoporose. Mas tem várias outras características também que podem dar a dica, né, pra gente de quem tem mais chance de ter osteoporose. A mulher tem mais chance de ter osteoporose do que o homem, por exemplo. Não que o homem não tenha, o homem pode ter osteoporose, alguns casos raros quando é mais jovem, mas o homem vai ter a osteoporose depois dos 70, 75 anos, um pouco mais tardiamente do que a mulher. Na mulher, ela é mais frequente porque ela está associada à menopausa. A menopausa é a última menstruação. Então, depois da menopausa, significa que a mulher, ela tem pouco estrogênio. Os ovários, né, praticamente não estão trabalhando, né, eles param de trabalhar, param de produzir os hormônios femininos. E o estrógeno é muito importante pro osso. Então, quando você para de menstruar, para de produzir o teu estrogênio, né, que é o hormônio feminino, o osso começa a se desmineralizar. Ele começa a ser consumido e você vai perdendo o cálcio do osso. Então, isso é um risco grande para a mulher, justamente porque ela entra no que a gente chama de período pós-menopáusico. E também, então, mulheres que têm menopausa precoce, né, e que não fazem a reposição hormonal, tem mais risco de ter osteoporose. Além disso, por exemplo, o tabagismo é um fator de risco. Quem fuma tem mais risco de ter osteoporose. As pessoas mais miudinhas, mais magrinhas, né, são as que têm maior risco também de osteoporose. Então, o peso muito baixo não favorece o osso. Então, nesse caso, a gente prefere as mais fortinhas, né, porque elas têm menos chance de ter osteoporose. E tem várias doenças e vários medicamentos que também aumentam muito o risco de ter osteoporose. Então, esse é um dos aspectos que a gente seguia para saber se a pessoa tem mais risco ou não de ter osteoporose. Doutora, você falou de doenças que podem estar associadas. Tem doenças aí da endocrinologia, como, por exemplo, o diabetes? Ele pode ter alguma associação com a osteoporose? Ah, sim. O diabetes é interessante, né? Regiane, você não está aparecendo aqui para mim. É assim mesmo? Sua imagem não está aparecendo. Não, não é assim. Eu deveria estar aparecendo. Pessoal, quem estiver na live, vocês estão me vendo? Porque eu estou vendo tranquilamente a minha imagem e a sua, doutora. Ah, aqui fica só rodando e não está aparecendo você aqui. Desde o comecinho. Ah, desde o começo, doutora? É, desde o começo. Vocês estão me vendo? Eu queria perguntar às pessoas. A doutora Ana Moschioni, um beijo para a doutora Ana. Queria agradecer a todo mundo que está participando. As pessoas estão me vendo, doutora. Sim, sim. Se eu derrubar essa live, a gente teria que começar de novo. Não, deixa assim, deixa assim. Tá bom. Depois vai ficar gravada. É, já me conhece, doutora. Mas eles me conhecem de outros carnavais, né, doutora? De outros carnavais. Não tem problema nenhum. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, depois a senhora vai ver a imagem, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, eu queria que você falasse, doutora, das doenças associadas à osteoporose. Então, o diabetes, como eu estava te falando, é muito interessante. A gente tem, basicamente, dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que acomete mais a pessoa jovem e que é aquela que precisa tomar insulina desde o começo. Desde o comecinho, tem que fazer controle bastante rigoroso, tomar várias doses de insulina, né? E tem o diabetes que a gente chama de tipo 2, que é o diabetes do adulto. É o diabetes que aparece na maior parte da população, né? Quase 20% da população adulta tem diabetes e que está associada à pessoa mais cheinha, mais gordinha. É o contrário. São duas formas muito diferentes de diabetes. Essa do adulto não precisa tomar insulina de cara. Tem vários medicamentos aí que ela pode usar, a insulina fica para um momento mais futuro na doença. Os dois tipos de diabetes podem dar osteoporose. A tipo 1, que é essa que dá no jovem, na criança, é a que tem maior risco de aumentar as fraturas, né? Depois de alguns anos do diabetes, não é no começo, é uma complicação que a gente chama de tardia. Mas a tipo 2 também, curiosamente, tem mais fratura, né? Embora os pacientes sejam mais cheinhos, né? Realmente existe aí um paradigma, né? Porque não tem... A pessoa não tem massa óssea baixa, porque eles têm um peso maior, mas tem maior risco de fratura, né? Então, realmente, é um mistério ainda o diabetes tipo 2, mas de qualquer forma a gente sabe que ele também tem maior risco de fratura do que o indivíduo que não é diabético, por exemplo, né? Então, os dois tipos de diabetes têm chance de ter mais fraturas. É, doutora Marise, falando aqui das pessoas mais cheinhas, né? A gente tá falando do sobrepeso e da obesidade relacionados ao diabetes tipo 2, que tem muito a ver com o estilo de vida. Doutora, a gente tem até um depoimento aqui de uma pessoa, deixa eu voltar aqui pra pegar, que ela fala o seguinte, que é a Catarina, ela fala Fraturei duas vezes o quadril com 28 e 37 anos e descobri a osteoporose. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a osteoporose em pacientes mais jovens, né, doutora? A gente falou dos fatores de risco, doenças associadas. Quais são os exames necessários pra detectar a osteoporose? O principal exame que mede a quantidade de massa óssea que a gente tem chama-se densitometria óssea. É um exame que a gente põe o paciente numa maca e esse aparelho transmite um raio-x que passa através do paciente, é um raio-x de baixa energia, muito menor do que o raio-x que a gente usa normalmente, e que esse raio-x consegue medir a quantidade de osso, de cálcio que tem no osso. E aí a gente consegue medir a densidade óssea, por isso que chama-se densitometria óssea. Então tem parâmetros que classificam o paciente entre normal, entre osteopenia, que seria um grau antes, da osteoporose, que seria o grau mais grave, né? Então com esse exame, esse é o exame que a gente usa pra dar o diagnóstico na pessoa, por exemplo, que nunca teve fratura. É o que vai nos dar o risco dessa paciente vir a ter fratura. Então esse é o exame básico. A gente não sai fazendo densitometria pra todo mundo, existe um grupo que a gente tem que se dedicar a pedir esse exame, né? Não é pra pedir pra população geral, porque os jovens, como você falou, Regiane, eles têm um risco muito baixo de ter osteoporose, a não ser em situações muito específicas. Depois a gente pode discutir o caso dessa nossa ouvinte aí que mandou o depoimento dela. Mas não é uma situação habitual. O habitual é justamente na mulher na pós-menopausa e no homem depois dos 70 anos. Então nessa situação é que a gente deve pedir a densitometria e aí a gente avalia o risco de osteoporose desses pacientes. Além disso, obviamente, a gente sempre faz exames de sangue, exames de urina, porque a gente tem que afastar doenças que podem levar à osteoporose. Que podem, inclusive, estar junto com uma mulher na pós-menopausa. Por exemplo, uma delas chama-se hiperparatiroidismo, que é uma doença das paratiroides. É uma glândula que fica aqui no nosso pescoço, atrás da tiroide, e que quando ela está alterada, ela pode produzir o hormônio em excesso, que é o paratormônio, e esse hormônio em excesso retira cálcio do osso. Então a gente tem que fazer exames de sangue, por exemplo, a função renal. A gente tem que avaliar, né? A gente tem que avaliar se a tiroide está funcionando direitinho, se existe alguma outra doença concomitante que possa estar agravando o risco dessa paciente de ter osteoporose. Então a gente também, além da densitometria, a gente faz exames de sangue, exames de urina, para completar a investigação desses indivíduos. Doutora, eu queria perguntar do FRAX. Eu me lembro uma vez, numa ação da osteoporose, a senhora estava lá e eu fiz aquele teste. O FRAX é aquele aparelho onde a gente coloca o pé? Esse é o FRAX, né, doutora? Não, não. O FRAX... Aquele é qual? Aquilo é ultrassonometria de calcânio. É um... Ah, que também ajuda? É, ela ajuda. É um exame de triagem que a gente diz, triagem geral da população, que a gente põe o pé, né, num aparelho e ele mede a densidade do calcânio, do osso do calcanhar, né? Então ele é portátil, por isso que nas campanhas de osteoporose a gente leva o ultrassom de calcânio para fazer a campanha, porque é portátil, dá para você levar. E ele dá uma... ele faz um rastreio de pessoas de risco, né? Aí aqueles que têm maior risco, a gente faz a densitometria óssea, que é um exame mais preciso, mais apurado. O FRAX, que você falou, o FRAX, na verdade, é uma ferramenta que a gente encontra na internet, né? Se vocês entrarem no site da Abraço, Abraço com dois S's, que é a Associação Brasileira de Saúde Óssea e Osteoporose, ela vai ter lá numa abinha o FRAX, F-A-F-R-A-X, e que vai dar o risco absoluto de fratura da pessoa nos próximos 10 anos. E com isso a gente pode ter uma ideia, né? Porque aí a gente vai colocar lá um questionário que faz várias perguntas, a idade, o peso, a altura, elenca todos os fatores de risco, se tem história familiar, se já teve fratura alguma vez, se fuma, se tem alguma doença, se usa corticoide, por exemplo, que é uma medicação que a gente sabe que piora muito o osso, né? A qualidade do osso. E aí você também coloca a densidade mineral óssea, o exame da densitometria. E pede pra ele calcular. E ele vai te dar qual é o risco desse paciente de vir a ter uma fratura osteoporótica nos próximos 10 anos. Então é uma ferramenta interessante pra gente usar nos postos de saúde, até onde não tem densitometria, porque é possível calcular mesmo sem ter a densitometria. Então a gente usa nessas campanhas porque a gente faz esse questionário e a gente fala pro paciente, olha, o teu risco é alto, procura um serviço médico, né? Ou então o teu risco é baixo, então você não precisa se preocupar com isso nesse momento. A gente sabe que a osteoporose, Regiane, é uma doença que acompanha a vida, né? E eu falo sempre que quem viver o suficiente vai ter osteoporose um dia, porque a gente vai realmente, depois dos 30, 40 anos de idade, a gente começa a perder osso devagarinho, vai perdendo, perdendo. Só que hoje a gente tá vivendo muito, né? A gente tá passando dos 80 anos, chegando aos 90. Não é raro você ouvir dizer que alguém tem 100 anos, um avô, um desavô. Então assim, não é mais um fenômeno tão raro quanto era há 50 anos atrás. Então a gente realmente tem que se preocupar muito com a osteoporose, porque a osteoporose é um fator que pode limitar essa vida dessa pessoa. Então ao invés dela poder viver até os 100, 90, 100 anos, bem, ela vai acabar se prejudicando por causa das fraturas que começam a acontecer por conta da osteoporose. É muito sério, né doutora? Porque as fraturas levam a uma série de outras consequências, muito tempo de internação, imobilidade. A gente vai falar um pouquinho de prevenção, mas antes da prevenção, eu queria te perguntar como que é tratado? Uma vez que é diagnosticado a osteoporose, qual é a melhor forma de tratamento? Ah, existem vários medicamentos agora, né? Que a gente tem bons medicamentos que diminuem muito a chance desse paciente vir a fraturar um dia, né? Além de otimizar, três fatores que são muito importantes. A gente sempre, antes de começar a tratar, a gente primeiro afasta todas as causas, outras causas possíveis de osteoporose. Se for alguma doença, a gente tem que tratar a doença, junto, né? Mas a gente sempre tem que ver como que está a ingestão de cálcio na dieta desse indivíduo, na alimentação desse paciente. Então o cálcio é muito importante, a vitamina D é muito importante, e a atividade física. São três coisas básicas que a gente deve iniciar o tratamento. E depois disso, quando a gente otimizou todos esses três aspectos, a gente vai tratar aí sim com medicamentos que são basicamente de duas classes. Uma são os antirreabsortivos, que são aqueles que impedem a perda subsequente de osso. E agora, né? Nós temos os formadores, e você me falou se teria alguma novidade. Uma grande novidade é que chegou um formador novo, que a gente chama de um anabólico para o osso. É uma substância, é um medicamento que faz a gente formar osso novo. Então nós já tínhamos a teriparatida, que existe aqui no mercado há mais de 10 anos, já aqui no Brasil, acho que uns 15 anos. E agora, o mês passado, foi lançado um medicamento novo, que é chamado de homozozumab, que também é um formador de osso. Então, naqueles indivíduos que têm uma osteoporose muito grave, a gente pode começar com esses anabólicos, esses anabolizantes ósseos, e depois passar para um antirreabsortivo. Ou já, se é alguém que está começando a ter osteoporose, a gente começa com um antirreabsortivo. Mas são vários medicamentos, acho que nem vale a pena a gente falar muito aqui, a não ser que alguém pergunte especificamente sobre um deles. Eu não sei se tem colegas aqui, eu sei colegas da Clínica Cross que já entraram aqui, mas eu, hoje especificamente, doutora, até estava redigindo um artigo aí em parceria com o doutor, redigindo um artigo em parceria, não, eu estava redigindo um artigo por conta de uma apuração com o doutor Bruno Ferraz, e eu aprendi um pouquinho sobre, que é um assunto quente também, porque você estava falando agora dos medicamentos, eu lembrei dos bisfosfonatos, que pode ter alguma associação entre saúde óssea e doenças cardiovasculares, quer dizer, tem um assunto aí entre os endocrinologistas sobre isso, essa associação, né? Então, os bisfosfonatos são, a gente usa também há muitos anos, há mais de 20 anos a gente usa os bisfosfonatos, o nome é meio esquisito, é bisfosfonato, a classe terapêutica, as drogas, as moléculas são o alendronato, risedronato, ibandronato e o ácido zoledrônico, que são os bisfosfonatos que foram desenvolvidos para tratar a osteoporose. Então, o que se observou no longo prazo, Regiane, é que parece que esses medicamentos, além de melhorar o osso e melhorar o risco de fratura, parece que eles também protegem da doença cardiovascular. Então, alguns trabalhos mostraram que pacientes que usavam durante muito tempo os bisfosfonatos tinham menos risco cardiovascular do que aqueles que não usavam. Então, talvez seja aí um benefício agregado dos bisfosfonatos no tratamento da osteoporose. Sim, talvez seja. Deixa eu ver aqui se entraram perguntas, doutora. Teve uma pessoa que deu um depoimento, uma pessoa perguntou como prevenir. Vamos entrar nessa seara já da prevenção, doutora, porque teve essa pergunta. Você falou do cálcio, da vitamina D. Vocês sempre falam que a principal fonte de cálcio são os laticínios. Eu queria entender se são apenas os laticínios e como a gente tem alergistas aqui, a gente está falando pela clínica Crossy, no caso das pessoas que têm alergia à proteína do leite, como seria para essas pessoas a ingestão de cálcio? As tabelas nutricionais mostram que a gente precisa e é claro que a quantidade de cálcio varia ao longo das diferentes faixas de idade, mas no indivíduo adulto, em geral, a gente recomenda 800 a 1 grama de cálcio ao dia. Isso corresponde a 2 copos de leite por dia. E aqui no Brasil o nosso consumo não chega a tudo isso. O nosso consumo, em geral, nos estudos aí, falam que a gente chega a 500 miligramas de cálcio. Nós não temos o hábito de consumir muito laticínio. Agora ainda tem os veganos e tem os que têm intolerância à lactose e os que têm alergia à lactose que acabam ficando restritos dessa possibilidade de tomar laticínios porque realmente o laticínio é a principal fonte de cálcio. Ele é o alimento mais rico e que tem mais cálcio disponível. Alguns alimentos têm bastante cálcio, mas esse cálcio não é aproveitado por nós. Por exemplo, algumas folhas verdes, por exemplo, o espinafre, ele tem bastante cálcio, mas é um cálcio que a gente não consegue aproveitar porque ele se gruda a outros sais e acaba sendo eliminado pelas fezes. A gente não absorve o cálcio de alguns vegetais, que embora tenham bastante cálcio, eles não são disponibilizados. Então, o leite é a principal fonte de cálcio do nosso organismo. O leite, o queijo, o iogurte, a coalhada, os laticínios de maneira geral. Então, aqueles indivíduos que não podem consumir leite ou não querem ou por opção, eles devem ter um cuidado especial com a alimentação e muitas vezes eles têm que tomar comprimidos de cálcio. Aí não tem jeito porque é difícil você atingir a necessidade diária de cálcio sem consumo de laticínios. Mesmo sabendo que a couve tem cálcio, que o gergelim tem cálcio, mas a gente come em quantidades pequenas esses alimentos. Então, não é suficiente para ter a quantidade desejada de cálcio. Então, acaba dependendo mesmo do comprimido para ter o cálcio suficiente. mas é uma pergunta muito relevante, Regiane, porque justamente tem pacientes que não podem tomar leite ou laticínios porque tem intolerância à lactose e a intolerância ela vai, ela aparece com a idade, ela vai se agravando com a idade. Então, às vezes a pessoa conseguir tomar leite aos 20 anos, mas chega aos 50 começa a fazer mal. Então, ela tem que realmente se preocupar com o consumo de cálcio. Os que têm alergia, que especialmente a nossa plateia de alergistas vivem isso no dia a dia, pessoas que não podem consumir leite porque tem alergia a alguma proteína do leite, então, nesse caso tem que fazer a suplementação mesmo. E tem agora os veganos, né? Então, embora muitos não acreditem que realmente faça falta, eu já vi muitos pacientes que acabaram tendo fraturas porque resolveram restringir o consumo de laticínios ou por uma crença dizendo que alergia, que às vezes nem é uma alergia propriamente, né? Mas, às vezes, leu em algum lugar que o leite faz mal, acabam parando e já vi realmente consequências disso. Então, não é uma coisa corriqueira, é uma coisa muito séria, a gente tem que tomar cuidado mesmo com o consumo de cálcio. A gente sempre prefere que o indivíduo consuma cálcio pela alimentação, né? É um cálcio mais natural, mais saudável. Mas, quando não é possível, tem que usar o comprimido de cálcio. Quero até aproveitar, doutora, se você me permite fazer um parênteses aqui, porque a gente falou das pessoas que têm intolerância à lactose, né? Então, intolerância à lactose, ela tem mais sintomas gastrointestinais, mas a alergia à proteína do leite de vaca, ela pode ser muito séria, pode inclusive causar anafilaxia, então eu convido, quem ainda não assistiu, a gente fez uma live com a doutora Ana Moschioni e com a doutora Sayuri, Alexandra Sayuri, sobre alergia alimentar e anafilaxia, já está disponível no nosso Instagram. Doutora, tem uma pergunta aqui da Julinha Lazaretti, que estava antes do nosso teste também, e ela faz uma pergunta muito interessante, que é o seguinte, se existem alimentos que devem ser evitados porque eles roubam o cálcio? Alguns alimentos, a gente diz que os alimentos que fazem perder muito cálcio pela urina são o excesso de proteína e o excesso de sal, então consumir muito sal, a gente acaba urinando mais, para excretar esse sódio do sal e acaba perdendo o cálcio, porque o cálcio sai junto com o sódio pela urina, a proteína da mesma forma também acaba fazendo a gente perder mais cálcio pela urina, então a gente acaba sendo espoliado de cálcio com essas duas substâncias e também aquelas que são ricas em fosfato, aí o principal exemplo são as bebidas, a base de cola, a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, eles têm um alto teor de fósforo e o fósforo em excesso também acaba espoliando o cálcio do osso, então basicamente são o sal, a proteína em excesso, proteína é bom, né gente, não é para parar de comer proteína não, mas o excesso da proteína, aqui no Brasil a gente come muita carne, a gente tem, como a carne de vaca é um alimento barato até, comparando com outros países, a gente tem esse consumo e no final de semana é um churrasco, o que vai? carne com sal, então realmente não é, não é o alimento muito adequado, e refrigerante, né doutora? E refrigerante, não é um cenário bom para os ossos, não, e o sedentarismo é uma coisa muito importante para o osso, o osso, ele responde aos estímulos também, então ele fica forte à medida que a gente usa o osso, então ficar em casa, sentado, na frente do computador, na frente do videogame, deitado no sofá, não é uma coisa boa para o osso, né, então os jovens, hoje em dia, tem o melhor, o momento que a gente adquire maior quantidade de osso é na infância e na juventude, na adolescência, é o momento em que a gente tem aí a melhor chance de ter um esqueleto saudável, de que forma? Uma dieta adequada, com uma quantidade boa de cálcio, e de proteínas, de uma dieta bem balanceada, vitamina D suficiente, né, e brincando, no caso das crianças, correndo, pulando, tendo a oportunidade de ter atividade física, não ficando parada em casa, eu acho que isso é uma coisa muito ruim para o osso, né, o osso, ele é consumido quando você fica parado, porque a natureza, ela é econômica, Regiane, se a gente fica parado numa cadeira, entende-se que ele, esse osso não precisa ser forte, porque eu não vou, não estou usando ele, então ele acaba sendo consumido, ele fica fraco, na medida de aguentar os estímulos que ele está recebendo, que é ficar sentado o dia inteiro, então, brincar, correr, pular, para criança, a gente diz que a osteoporose é uma doença que começa na infância, porque justamente é quando você está fazendo o teu arcabouço ósseo, o máximo, a melhor qualidade do nosso osso, a gente atinge quando está lá ao redor dos 20 anos de idade, e depois, praticamente, a gente só perde osso, né, então, esse momento é o momento de construção do nosso esqueleto, então, as mães, os pais que estão aqui, que têm crianças, tem que pensar nisso, os avós também, tem que pensar que é o momento em que você tem que dar oportunidade para que essa criança brinque ao ar livre e tenha uma dieta adequada, pensar na alimentação correta, que é a chance aí dele construir um esqueleto bom para poder gastar com um pouquinho mais de tranquilidade no futuro. É o banco da saúde óssea, né, doutora? Construir aí um banco. Construir um banco de ósse. E mesmo durante a pandemia, parques, áreas livres, usando a máscara, tomando todos os cuidados, botar a criançada para correr. Doutora, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, eu não consigo identificar o nome, mas o sobrenome é Carvalho, ela fala, eu tomo comprimidos de cálcio há mais de 10 anos, há um limite para esse uso? Pode causar problema em outras áreas do organismo? Não, desde que você esteja consumindo a quantidade que você precisa por dia, né, como eu falei, a gente precisa de um grama de cálcio, não é que você tem que tomar um grama de cálcio, você tem que complementar a sua alimentação. Normalmente, a gente faz o cálculo, né, de quanto que a pessoa consome todos os dias e complementa com a quantidade de cálcio que ela precisa. E aí você vai ter o total lá, o 800 a 1000 miligramas de cálcio é o que você precisa todos os dias. Então, se você está tomando esse comprimido porque você precisa atingir a sua quantidade diária, não tem problema. Se você estiver tomando a mais, pode ter problema. Mas imagina que você esteja tomando a quantidade que você precisa, né? Tem uma outra pergunta da Eliane, se o kefir do leite se é bom. É, o kefir é um tipo de fermentar, um leite fermentado, né, que tem essa, não é uma bactéria, acho que é um fungo, não sei o que é o kefir. Acho que é um fungo. Que digere, né, digere um pouquinho o leite. É a mesma coisa, é tipo um iogurte, ele é tão bom quanto o iogurte, sem dúvida. Também é considerado um bom alimento. e ele talvez seja um pouco mais fácil de digerir, porque esse micro-organismo acaba já fazendo uma parte da digestão. Então, é uma boa fonte de cálcio, sim, sem dúvida. Ele vem aqui da família das leveduras. É uma levedura, é um fungo, isso mesmo. Doutora, eu queria voltar um pouquinho na questão do adulto que recebeu um diagnóstico de baixa massa óssea. Eu tô falando com você e olhando, controlando uma outra tela aqui com perguntas que vieram antes, tá? Então, o adulto jovem que recebeu um diagnóstico de baixa massa óssea para a idade por conta de uma fratura de fragilidade, por exemplo. Então, isso não é comum, então, doutora? Não. E aí, eu queria que você falasse um pouco do tratamento para essas pessoas se ele é diferenciado no caso desse diagnóstico da osteoporose. Ah, sim, ele é diferenciado, né? São muito mais raros os casos de osteoporose no jovem. A gente não usa o termo na densitometria, esse termo baixa massa óssea é o termo que o laboratório que faz o exame solta, né? Ele não diz osteoporose. Porque muitas vezes a pessoa, mesmo com uma baixa massa óssea, ela vai ter um risco de fratura muito baixo até chegar lá na idade mais avançada, né? Porque os jovens têm uma qualidade de osso também melhor. Mesmo que ela tenha uma densidade menor, o risco de fratura é menor também. Então, do que o idoso com a mesma densidade óssea. Então, a gente padronizou não chamar isso de osteoporose, a não ser que tenha já a presença de fraturas por baixo trauma, né? Então, um jovem que já tem fraturas e veio o exame de baixa massa óssea, a gente pode chamar de osteoporose. Só baixa massa óssea não significa que ele vai ter um risco de fratura imediato, né? Agora, a gente sempre tem que investigar doenças nesses casos. Pode ser uma doença genética, até de condição desse osso, né? Tem uma doença, por exemplo, que chama-se osteogênese imperfeita. É um defeito genético em que esse osso, ele não se, ele não produz um colágeno resistente. Então, essas pessoas têm aí um risco de fratura bem maior. E é claro que existe uma graduação, né? A gravidade da osteogênese varia desde pessoas que têm um risco um pouco aumentado até pessoas que têm um risco muito aumentado que às vezes não conseguem nem andar, ficam cadeirantes. Mas, às vezes, um jovem pode ter essa forma mais leve de osteogênese imperfeita ou de alguma outra doença do colágeno que pode estar explicando essa baixa massa óssea e esse risco de fratura aumentado. E tem as doenças habituais, por exemplo, o uso de corticoide, a história familiar, algumas doenças do rim que podem levar à perda de qualidade óssea e perda de massa óssea, doenças que aconteceram nesse momento de aquisição da massa óssea. Então, às vezes, um indivíduo, por exemplo, uma criança que não tomou leite durante a infância inteira e adolescência especialmente, ela pode acabar ficando com uma baixa massa óssea lá no fim da puberdade. Então, aí são várias situações que podem estar junto com esse caso aí de baixa massa óssea, né? E no caso, parece que já tinha fratura, né? Já teve uma fratura. Então, precisa sempre investigar. Esses casos de jovens com fraturas por baixo trauma, que a gente chama, sempre tem que ser muito bem investigados. E, gente, a gente sempre fala, né? São casos que devem ser investigados sempre com um profissional especializado. Então, verifiquem sempre o CRM do médico, se o médico tem o RQE, que é o registro de especialista, e o endocrinologista é a pessoa que vai saber também te ajudar no caso das doenças osteometabólicas. Doutora, você falou de pessoas jovens, e aí, pessoas jovens, a gente sabe que a obesidade está aumentando muito nessa população, e muitas pessoas acabam, enfim, tem uma série de, a obesidade é multifatorial, mas a cirurgia bariátrica pode ser um caminho para alguma dessas pessoas jovens também. E estudos recentemente têm mostrado que a cirurgia bariátrica, ela pode prejudicar essa densidade mineral óssea. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, doutora. É verdade. Então, a cirurgia bariátrica é uma ótima solução para os indivíduos que são os obesos, que a gente chama obesos graves, que tem realmente uma obesidade em que você não vai ser eficaz em qualquer tratamento clínico para emagrecer e tem outros agravantes. Então, tem uma pressão alta, tem um risco de diabetes aumentado, um risco de doença cardíaca aumentada, infecções também, câncer. Então, a obesidade ela traz um pacote junto, não é apenas a questão estética, é a questão mesmo de saúde. Então, a cirurgia bariátrica é uma solução para essas pessoas. Então, acaba perdendo bastante peso, a pessoa começa a ter uma vida mais regrada, ela começa a ter uma atividade física mais também, a ter uma vida mais ativa, né? Porque o obeso, ele acaba ficando sedentário por vários motivos, né? e não se expondo muito também, ele perde a vontade de fazer uma atividade física, porque ele fica mais cansado, às vezes tem vergonha até do próprio corpo, então, ele se restringe muito. Então, a bariátrica vem com uma solução aí, né? É claro que é uma cirurgia e tem um risco de toda cirurgia, mas, em geral, quando bem indicado, o benefício é muito grande, mas ela acaba levando algumas deficiências, né? No longo prazo. Então, a pessoa tem que sempre, quem fez uma cirurgia bariátrica, ela vai ter que ter seguimento permanente, tanto pelo cirurgião, como pelo endocrinologista, né? Para acompanhar, justamente, para ver se ela não vai ter algumas deficiências no futuro. As duas deficiências que podem levar a problemas ósseos são a deficiência da vitamina D, né? Porque acaba restringindo a absorção no intestino de algumas substâncias e uma delas é a vitamina D. E a outra é a deficiência justamente do cálcio. Então, o cálcio também acaba ficando com uma absorção prejudicada. Isso, no longo prazo, com o passar dos anos, acaba levando, se a pessoa não faz a reposição adequada, ela acaba ficando com osteoporose e com risco de fraturas também, depois de 10 anos da cirurgia bariátrica. Então, tem que tomar os cuidados na bariátrica, porque realmente ela pode acabar levando a algum quadro de desnutrição, uma deficiência de alguma vitamina, de alguns sais minerais. Então, tomando esses cuidados, acaba a chance de ter qualquer coisa mais grave é menor. A gente sempre fala, né, doutora, que após a cirurgia bariátrica é uma vigilância nutricional para o resto da vida, né? Tem que ficar vigilante aos nutrientes. Doutora, a gente falou aqui... Todo mundo devia ser mais cuidadoso com a alimentação. Sempre pensar antes de comer se aquilo é bom, se aquele alimento é bom, foi bem preparado, como é que é o preparo dos alimentos. Tem que ter uma curiosidade aí. Eu sempre, como endocrinologista, eu sempre falo para a pessoa se pesar constantemente, né? Para não deixar desandar o peso, aí quando vai ver já está 10 quilos mais acima do peso. Então, assim, a gente tem que ter uma vigilância constante, tem que estar olhando o corpo, o que a gente está pondo para dentro do corpo, né? Pela alimentação. Então... Evitar os ultraprocessados, né? Doutora, que a gente comentou, hábitos tabagistas. Alimentos naturais, né? Com preparo caseiro. É a melhor coisa, porque você controla ali o que você está pondo dentro da comida. Então, tem que ter cuidado. Comidinha caseirinha, né? Comida caseira, comida de verdade. Não tem comparação. Não tem comparação. Não tem que comer nada processado, se possível. A gente falou, então, de alguns pilares aí da prevenção da osteoporose, doutora, e assim, o recado é sempre para a pessoa se mexer, né? Fazer atividade física. Existem atividades físicas que são mais recomendadas? As de alto impacto, as de baixo impacto? O que você diria sobre isso? Olha, para a criança, eu acho que brincar, né? Deixar brincar, porque ela não para. A criança, se você deixar, ela não fica quieta, né? E justamente essa movimentação, esses saltos, essa brincadeira é o suficiente para ela formar osso. Depois de uma certa, um esporte também, uma coisa saudável, eu não posso dizer que o esporte competitivo seja saudável. O esporte competitivo realmente não é saudável, machuca muito, mas um esporte recreacional, uma coisa que não seja muito séria, que não vai machucar a pessoa, é uma atividade boa para os ossos, né? Tem que ter algum impacto, né? Então, por exemplo, para o osso, a natação não é o esporte mais adequado, porque ela tira o peso do corpo, né? E justamente o que faz formar osso é o peso sobre o osso, é a força que é exercida sobre o osso. E quando a gente está na água, a gente tira um pouco dessa carga, então esse osso acaba, não tem os benefícios do exercício. É claro que a natação tem outros benefícios, mas não para o osso. Então, a gente não recomenda que, se a gente quer fazer osso, não recomenda algum esporte dentro da água, a não ser que a pessoa não consiga fazer alguma coisa fora. mais uma corrida, um esporte com bola, uma bicicleta, são coisas que são suficientes. A gente fala que tem que ter musculação, mas tem que ter também carga, tem que ter resistência, né? O osso tem que se sentir exigido para que ele forme osso. Agora, muito cuidado com as coisas exageradas, né? Por exemplo, esses crossfits, esses esportes radicais, isso machuca. E aí, não é interessante, não, para o osso e nem para nenhuma, e nem para as articulações, né? É muito, lesa muito, então não vale a pena. É, tinha uma pergunta aqui se corrida é bom. Antes de eu partir para a próxima pergunta, tinha uma pessoa pedindo aqui para a gente tirar os comentários da tela. A gente não tira, justamente porque a live é uma interação. Então, a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra também. Essa live vai ficar gravada e quando as lives ficam gravadas, aí sim, você consegue assistir tudo sem as perguntinhas, mas a gente deixa as perguntas aqui para promover a interação. Tem uma pessoa perguntando se a caminhada apenas é o suficiente. Bom, é melhor do que ficar parado, né, doutora? Diga isso, por favor, porque eu só tenho feito caminhada ultimamente. É melhor do que ficar parada, né? A gente sempre fala, olha, começa com uma caminhada, mas o ideal seria fazer algum exercício de resistência, né? De carga, de peso, para melhorar a força muscular. O músculo, ele vai junto com o osso. Então, são coisas paralelas. Quando você fortalece o músculo, você também está fortalecendo o osso. E na caminhada, você não fortalece, né, os músculos, para dizer a verdade. Tem a carga. Quando você anda, você está oscilando o peso do teu corpo sobre as pernas, basicamente, né? Sobre o fêmur e a tíbia e os ossos do pé. Então, você está oscilando a carga. Se você pesa 60 quilos, cada passo, você está pondo 60 quilos em uma das pernas. Então, tem uma certa carga. Mas, o ideal seria fazer um pouquinho mais de musculação e de exercícios com carga. Alongamento, também é importante. Equilíbrio, porque queda propicia fratura. e a gente não quer que a pessoa caia, especialmente os pacientes mais idosos, né? A parte de exercícios também tem que prever isso. Prever equilíbrio e força para levantar, para se levantar da cadeira, para se sustentar no caso de um desequilíbrio. Então, tem que ter força de membros inferiores. Isso faz parte nos mais idosos. Os mais jovens, em geral, isso não costuma ser um problema, né? Ainda tem uma força boa. Mas, para se equilibrar. Mas, tudo isso faz parte aí da abordagem do educador físico, do fisioterapeuta, que é especializado nisso. Sempre com acompanhamento, né? É bom a pessoa que nunca se exercitou. Eu acho que mesmo a automedicação sempre não é bom, né? A gente não deve nunca ficar consumindo coisas se você não está bem indicado. Então, a gente, às vezes, acha que quanto mais, melhor. Na verdade, não é assim. Não tem nenhum alimento que quanto mais, Talvez a água. A água. Se você tomar água, realmente é bom. Não quer demais a água. Mas, talvez, outras coisas, né? Você tem que ter uma dieta variada, mais variada possível, e em pouca quantidade. Não precisa também muita coisa, não. E agora, a vitamina D é importante? Eu ia entrar nessa questão da vitamina D, para a senhora falar qual a recomendação diária, assim, porque eu nunca esqueço do jeito que a senhora me explicou, e é o que eu sempre tento fazer. Porque tem muita gente se suplementando, né? Não vamos entrar muito na questão da vitamina D, porque com a pandemia, a vitamina D virou um grande assunto. Mas o básico? Não, então, é importante a gente saber que alimento não tem vitamina D, né? Ao contrário das outras vitaminas. As outras vitaminas a gente consegue todas pela alimentação. Uma alimentação rica e variada, bem equilibrada. A vitamina D, não. Porque a gente precisa tomar sol para produzir vitamina D. A gente produz a vitamina D no nosso corpo quando a gente toma sol. Os alimentos são pobres em vitamina D. Não dá para você ter suficiência de vitamina D só com alimentação. a não ser que você coma atum e salmão no almoço e no jantar diariamente. Porque senão você não vai ter. Ou tome o tal do óleo de fígado de bacalhau. Que os mais velhos com certeza não esquecem. E a gente tomava isso na infância, era curioso. E o óleo de fígado de bacalhau é vitamina D, né? Então minha mãe dava para a gente. Eu lembro que os amigos também tomavam tinham um gosto horrível, né? Uma coisa inesquecível. Mas a vitamina D a gente deve lembrar que depende do sol. Só que o sol também tem o lado B, né? Que é o lado negativo, que é o excesso de sol pode envelhecer a pele e pode aumentar o risco do câncer de pele. Então a gente tem que pesar muito bem na balança para não ficar sem nenhuma exposição solar porque senão você vai ficar com deficiência de vitamina D e vai ter que tomar a vitamina D o que também não é nenhum problema. É só ir na farmácia e comprar lá a vitamina D que agora tem um monte para vender. Mas cuidado com o excesso. Sempre com a orientação médica. Em geral na farmácia o que vende livre é a quantidade que a gente precisa por dia, né? As quantidades maiores só com prescrição médica. Então não dá para comprar sem a receita. Mas nas quantidades diárias dá para comprar lá e tomar todos os dias para não ter nenhum perigo de ter excesso e também não ter deficiência. Mas se tomar sol de vez em quando não. Precisa ser quase que diariamente e é o sol forte, viu, Regiane? Não é aquele sol do comecinho da manhã e nem do fim da tarde. É o sol entre 10 da manhã e 3 da tarde. E você tem que estar com alguma parte do corpo exposta. 15 minutinhos é suficiente, né doutora? Braços e pernas 15 minutinhos. Eu me lembro de você dizer isso e é o que eu tenho que fazer aqui. 10 a 15 minutos. Quem é branquinho fica menos tempo. Quem é mais moreno tem que ficar um pouco mais de tempo. Então quem é bem clarinho tem aquela pele muito sensível eu até nem recomendo que fique tomando muito sol. Quem é mais moreno tem que tomar um pouquinho mais. Então 10 a 15 minutos é o suficiente para a gente não ter deficiência. Quem tem mais risco de deficiência é o idoso. A pessoa mais velha eu acho que todos tem que fazer suplementação mesmo com vitamina D porque a pele já perde a capacidade de produzir vitamina D e também porque o idoso acaba ficando mais restrito, né? Em casa ele sai menos não faz tanto esporte ao ar livre. Então é uma população de altíssimo risco para a deficiência de vitamina D e a gente recomenda a suplementação do idoso. O jovem ele produz vitamina D com muita facilidade então um pouquinho uma caminhada que faça um pouquinho de sol durante o dia já evita a deficiência. Doutora tem umas pessoas muito bravas comigo porque as perguntas estão escondendo o seu lindo rosto. Eu também acho a doutora Marise muito bonita não é essa a intenção esconder o rosto dela mas a intenção é vocês interagirem tá? Então esse é o objetivo da live. Eu repito essa live vai ficar gravada Eu enxergo as perguntas aqui na minha tela não aparece. É inclusive teve um pedido para inverter a tela também não é possível sempre quem é o moderador da live fica na parte superior mas fiquem tranquilos porque essa live vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube e sem pergunta nenhuma e todo mundo vai poder olhar bonitinho para a doutora Marise. Doutora a gente está chegando na reta final antes eu queria só fazer um parênteses você falou de automedicação isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui na Clínica Cross cuidado com a automedicação não se automedique porque existem as alergias aos medicamentos coisa muito séria também então qualquer dúvida que você tiver se pode tomar um remédio ou não se tem alergia fale com os profissionais da Clínica Cross que eles vão saber te orientar. Doutora para a gente encerrar é o remédio né Regiane a gente sempre fala que pode ser qualquer droga pode ser um remédio ou pode ser um veneno depende da indicação da quantidade então e isso o médico acaba estudando justamente para saber isso então não é fácil ficar receitando coisas né quer dizer é fácil ficar né o vizinho falou a tia falou a internet o doutor Google um amigo do amigo está tomando isso mas a gente vê que é perigoso então é realmente melhor consultar um médico perguntaram aqui doutora sobre o café se o café o café em excesso é ruim então eu costumo dizer que até seis cafezinhos por dia não prejudica a absorção do cálcio porque o café ele é ruim porque ele prejudica a absorção do cálcio alimentar então se você toma um pouco o leite com um pouco de café não vai ter problema porque o leite tem muito cálcio então mesmo que ele atrapalhe um pouco ele não vai atrapalhar muito mas até seis cafezinhos por dia não tem prejuízo para a massa óssea mais do que isso realmente pode acabar prejudicando também o osso né então é melhor evitar aliás vai prejudicar outras coisas também porque o café é um estimulante então pode dar taquicardia pode dar agitação pode dar outros dependência até causar dependência então mas até seis cafés desses normais cafés de Equador não tem problema com moderação né doutora como tudo com moderação e às vezes a pessoa eu falo você toma leite e a pessoa fala ah não leite eu não consigo tomar leite eu só consigo tomar leite com café ou com chocolate tá valendo gente isso tá valendo não é que desnatado leite desnatado o leite desnatado é o melhor é o melhor porque não tem gordura saturada né não tem o excesso de caloria que vem no leite integral e tem até um pouco mais de cálcio do que o leite integral porque ele é mais concentrado tira a gordura fica só o que vale lá mesmo as proteínas e o cálcio então o leite desnatado é o que eu sempre recomendo né porque ele não vai fazer mal pro colesterol e vai ter bastante cálcio então é o melhor doutora pra gente ir pro finalzinho aqui da nossa live você não tá vendo o meu rosto você falando agora eu tô vendo apareceu você lembra desse folhetinho doutora é um eu lembro é um livreto de uma campanha quando você era presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Óssea Metabolismo que é a Abraço que ele tem uma série de dicas aqui pra casa segura então eu queria que você falasse algumas desse algumas dicas pras pessoas porque a gente vai ficando mais velha nem precisa pensar no ambiente eu mesma aqui na minha casa já começo a pensar na banheira na escada no piso no corrimão então essa campanha que a gente fez porque em outubro tem a semana da osteoporose dia 20 de outubro é o dia mundial de prevenção da osteoporose e numa das semanas que eu tava na presidência dessa associação que é a Abraço a gente fez aqui no Parque Vila Lobos um modelo de uma casa segura junto com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP então eles nos orientaram a gente construir uma maquete tamanho natural da casa segura então são detalhes muito importantes pra pessoa mais velha né porque a gente sabe que a grande maioria dos acidentes com queda acontecem dentro da casa porque é claro que a pessoa mais velha acaba ficando mais dentro de casa né e aí é a escada sem o corrimão é o piso escorregadio né molhado o sapato inadequado subir numa cadeira pra pegar alguma coisa que tá em cima dá uma tontura a pessoa cai quebra o braço quebra a perna então e a arquitetura já tem todas as medidas que você precisa fazer pra ter uma casa segura então eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com isso sim né pensar que no futuro você vai ter lá uma barreira que vai ser uma escada você vai ter que pegar alguma coisa que tá fora do seu alcance então todas as prateleiras tem uma altura já padronizada a altura do sofá o sofá da cama também então não pode ser muito baixinho tem que ter uma altura do chão porque senão fica difícil da pessoa se levantar tem que ter braço pra apoiar eu acho que tudo isso nesse folhetinho aí tava bem descrito né e os arquitetos hoje em dia tem se preocupado bastante com isso também né de já fazer um ambiente adequado né adaptado para a pessoa que tem algum grau de restrição de mobilidade né ou mesmo que tá ficando mais velhinho né tem já algum limite uma restrição pela idade todas essas dicas uma série dessas dicas a gente traz aqui sempre nas redes sociais da clínica cross se você também faz parte do mailing de enfim de clientes e seguidores da clínica você também recebe comunicados por e-mail marketing então a gente sempre tenta trazer isso porque é uma forma de prevenção e dos cuidados né que a gente tem que ter com o avançar da idade eu vou lançar uma última pergunta aqui doutora porque ela é da eu não sei se você conhece a doutora Fernanda Brunatti que ela é nutricionista ela é da escola paulista de medicina também parceira do doutor Maeda ali e ela pergunta o seguinte se os leites vegetais fortificados com cálcio se eles são boas opções ah eles são boas opções sim agora tem que olhar sempre com cuidado no rótulo se realmente é um leite leite é uma bebida vegetal que a gente chama de leite mas leite é o que vem do animal mesmo então não é um leite propriamente dito mas é uma bebida vegetal que hoje em dia tem sido fortificada com cálcio só a bebida vegetal ela não tem cálcio suficiente mas ela é quando ela é fortificada ela já tem a quantidade semelhante ao leite o que eu lembro sempre é que como o cálcio ele é pesado ele acaba precipitando na caixinha ele vai para o fundo da caixa então sempre que você for tomar um leite desses você tem que agitar bem a embalagem e colocar no copo depois de agitar porque senão quando você tira você abre a embalagem você vai ver que o cálcio está todo no fundo da caixinha então você não consumiu aquele cálcio que foi adicionado na bebida mas é uma opção para quem é vegetariano para quem é vegano para quem tem intolerância ao leite ou tem até alergia é uma bebida aí que pode oferecer uma quantidade boa de cálcio sim doutora reta final você quer deixar algum recado para quem nos acompanhou para os seus pacientes ou mesmo para os colegas endocrinologistas eu acho que eu acho que a palavra é de a gente se preocupar com o nosso corpo com o passar da idade a gente não vai ser jovem eternamente embora os jovens acreditem os jovens os jovens acreditem nisso mas a gente tem que se preocupar com o corpo eu falo sempre às vezes até para os homens que se preocupam muito menos do que com as mulheres com a saúde eles se preocupam às vezes mais com o carro do que com o corpo deles então é a mesma coisa nós somos uma máquina uma máquina que tem que funcionar adequadamente então eu acho que a mensagem é essa a gente tem que se preocupar com a saúde a vida inteira a começar com a saúde dos nossos filhos que a gente é sempre o exemplo para eles então é o exemplo que a gente vai dar para eles é a atenção que a gente vai dar e a orientação desde pequeno que vai acabar fazendo com que ele tenha uma vida saudável uma vida plena porque com o passar da idade os danos vão se acumulando e quanto mais prejuízos você trouxer para o teu corpo mais fácil você vai ficar estragado vamos dizer assim é como um carro se você cuida bem dele ele dura muito se você cuida mal ele vai acabar rapidinho eu acho que o cuidado é esse e a osteoporose é um cuidado desse é um cuidado que a gente vai ter para ter uma vida para chegar bem na fase idosa para a gente realmente ter a mobilidade garantida não ter dor não ter restrição nenhuma e eu acho que isso que é prevenir a osteoporose a gente tem que realmente pensar que a osteoporose é um problema sério é um problema que vai aumentar cada vez mais porque a gente está envelhecendo cada vez mais mas que é passível de prevenção e que a prevenção tem que começar lá na infância e se não se não for possível pelo menos na idade adulta tem que procurar um médico porque é possível tratar acho que é essa recado dado olha doutora muitos elogios a Beth aqui está dizendo que seu conhecimento e seu linguajar simples nos encantam eu também fico encantada quando converso com a doutora Marise porque dá para entender tudinho que ela fala linda parabéns ótima live enfim vários elogios eu te agradeço pelo seu tempo eu que agradeço a você a simpatia e a ativar o desempenho durante a live e toda a audiência que prestigiou a nossa live isso a gente agradece bastante a companhia de todos vocês lembrando que mais uma vez que vai ficar gravado para vocês aí que puderem curtir compartilhar também né doutora compartilhar com os amigos com os familiares porque quando a gente fala em saúde a gente também fala de informação de qualidade então continue seguindo aqui as redes sociais da Clínica Cross tem uma série de informações no site no blog da Clínica Cross e até uma próxima doutora vamos pensar numa próxima pauta aqui vamos pensar mandem sugestões aí que a gente prepara uma live para vocês é isso daí boa noite pessoal boa noite doutora beijão tchau 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 tchau